Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Um doce balanço a caminho do mar Um doce balanço a caminho do mar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Uma linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Passa um doce balanço a caminho do mar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Passa um doce balanço a caminho do mar Passa um doce balanço a caminho do mar Passa uma linda, mais cheia de graça O subce balanço a caminho do mar